Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayra Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando aqui um jaleco branco, meu cabelo é castanho escuro, um pouco abaixo do ombro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje na nossa aula a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vou colocar agora a minha apresentação aqui na tela para vocês e vamos lá iniciar mais uma aula de ciências do oitavo ano. Então, vocês já devem ter visto aí no primeiro slide qual é o tema da nossa aula de hoje. A gente já falou aqui sobre fecundação, a gente já falou aqui sobre métodos contraceptivos e na aula de hoje a gente vai falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis. E uma coisa muito importante que eu vou ficar aqui repetindo para vocês um tempo inteiro é que apenas o preservativo masculino e o preservativo feminino é que vão proteger tanto da gestação quanto das infecções sexualmente transmissíveis. Nenhum outro método dos que a gente estudou ou que pode surgir aí que vocês podem ver na internet vão prevenir das infecções sexualmente transmissíveis. Somente o preservativo, que é chamado popularmente de camisinha. Agora, antes de tudo, vocês estão aí do outro lado. Sejam muito bem-vindos nessa aula de hoje. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente, né? Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Nessa aula de hoje, como eu já falei, a gente vai falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que são chamadas de ISTs. Vocês já devem ter visto por aí chamando de doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia, a gente não chama mais de doenças sexualmente transmissíveis ou de DSTs. Chama de infecções, justamente porque muitas vezes a pessoa tem aquela infecção ali, né? Ela ativa, só que ela não está demonstrando nenhum sintoma. Então, por isso que a gente não chama mais de doença, mas sim de infecção. Porque a infecção pode estar ali no organismo daquele indivíduo, mesmo que ele não manifeste nenhum sintoma aparente. E o que são essas doenças, essas infecções sexualmente transmissíveis? São aquelas causadas principalmente pelo contato íntimo entre os fluidos corporais, né? Principalmente entre as secreções, tanto do pênis quanto da vagina. Então, as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas pelo contato com esses fluidos que saem do pênis e da vagina e com o contato com a própria mucosa dos órgãos genitais. E elas podem ser causadas por fungos, protozoários, vírus ou bactérias. O único jeito de se proteger contra essas infecções é utilizando preservativo, porque ele é o único que bloqueia o contato entre esse fluido sexual, né? Esse fluido corporal que está ali e também entre as mucosas. É o único, não tem nenhum outro método que faça isso. E ele precisa ser utilizado em todas as relações. No sexo anal, sexo oral e no sexo vaginal. Em todas as relações, as pessoas têm risco de contrair essas infecções. Então, hoje aqui na nossa aula, a gente vai conhecer algumas dessas infecções, saber qual é o agente causador dela, como a gente pode fazer para se prevenir. A gente já sabe, né? Já falei aqui várias vezes na aula de hoje. Mas a gente vai saber as formas de prevenção, se elas têm cura, se têm tratamento, como são os sintomas. Isso é o que a gente vai conhecer. Claro, existem muitas infecções sexualmente transmissíveis. Hoje eu separei algumas para a gente falar sobre elas. A primeira delas é o HPV, que é o manopapiloma vírus. O que é isso? Como o nome já está dizendo, ele é um vírus, né? Essa doença é causada por um vírus. Ela tanto pode ser transmitida ali no contato sexual, né? Entre os parceiros no momento da relação sexual, como também ela pode ser transmitida de mãe para filho no momento do parto e também no desenvolvimento embrionário ali. Esse vírus pode conseguir atingir a placenta e acometer também aquele embrião que está se desenvolvendo ali. Qual é o principal sintoma do HPV? O principal sintoma é o desenvolvimento de verrugas na região genital, no pênis, na vagina e até no ânus também. E por que que isso é tão grave? Porque o HPV, ele pode evoluir para câncer do colo de útero e também para o câncer de pênis. Hoje em dia, uma das maiores causas para o desenvolvimento de câncer do colo de útero é através do HPV. E foi justamente por isso que o Ministério da Saúde vem investindo muito em vacinação, campanhas de vacinação. O que é que acontece? O HPV, ele não tem cura. Uma vez que você tem HPV, você vai ter ele para o resto da vida. Ele tem tratamento e é oferecido pelo SUS. E esse tratamento consiste em queimar as próprias verrugas, tem medicamento que você toma para controlar a disseminação desse vírus, mas cura de fato não tem. Então qual é a melhor forma para você não desenvolver essa doença, não ter que lidar com essa doença para o resto da vida? É através da vacinação. Hoje em dia tem uma campanha de vacinação em que o governo federal disponibiliza essa vacina para meninos e para meninas. Antes era só para meninas, hoje eles também dão para meninos de forma gratuita. E eu não lembro direito a faixa etária, mas se eu não me engano é entre os 9 e os 13 anos. Então entre os 9 e os 13 anos tem essa campanha, os meninos e as meninas podem acessar essa vacina de forma gratuita. Geralmente eles vão nas escolas e fazem essa campanha de vacinação. E qual é o sentido de vacinar essa população de 9 e 13 anos? Não é para incentivar o início precoce das relações sexuais, é muito pelo contrário. A vacina serve para prevenir, ou seja, você tem que tomar ela antes de você ser exposta àquele vírus, ou aquela bactéria, ou aquele protozoário. Nesse caso aqui do HPV é o vírus. Então, entre os 9 e os 13 anos, ainda está aquela criança, aquele adolescente, não foi exposto ao vírus, não teve aquele contato com o vírus. Então vai dar tempo dela tomar a vacina, desenvolver os anticorpos contra a doença, e quando ela iniciar a vida sexual, ela já vai ter os anticorpos contra aquela doença. Se por acaso ela tiver contato com o vírus, ela já vai estar protegida e não vai desenvolver. Por isso que é tão importante que essa população seja de fato vacinada, para evitar esses transtornos que podem vir depois com o contato com essa doença. E isso quer dizer que pessoas que já têm a vida sexual ativa não podem tomar vacina? Até podem, mas não vão ter a mesma eficácia do que tomando antes ainda aí na infância, né? Pode tomar sim, só que não no SUS, a vacina para essa faixa etária, depois dos 14, 15 anos, não tem mais, né? Pelo SUS eles não disponibilizam pessoas que já estão fora dessa faixa etária. Então, para ter acesso a essa vacina, a pessoa precisa pagar, ir lá no laboratório e pagar para ter acesso à vacina. E não é uma vacina barata, é uma vacina cara. Então, por isso, os pais e as mães precisam permitir com que os filhos tomem essa vacina, porque é uma oportunidade que depois eles não vão ter de forma gratuita. Então, fica aí a dica para todo mundo. A segunda doença que eu trouxe aqui para a gente conversar hoje é a AIDS. A AIDS, ela é uma síndrome que é causada, o nome AIDS quer dizer Síndrome da Imunodeficiência Adquirida Humana. Então, essa síndrome, ela é transmitida pelo vírus do HIV. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí é uma distinção. HIV é uma coisa, a AIDS é outra. Por que eu estou falando isso? Quem tem AIDS tem que ter o vírus do HIV, né? Obrigatoriamente. Uma pessoa que tem AIDS é porque ela tem o vírus do HIV. Mas nem todo mundo que tem o vírus do HIV vai desenvolver AIDS. Porque o vírus, você pode ter tido contato com o vírus, o vírus pode estar ali no seu corpo, mas você pode nunca na vida desenvolver a doença. Essa doença é uma doença oportunista. Se você descobre que tem o vírus ali no início, vai lá no médico, trata, toma os medicamentos direitinho, você nunca vai desenvolver a doença. Porque a doença, ela só se desenvolve quando você está com a imunidade baixa. Então, são aqueles casos da pessoa que teve contato com o vírus, não sabe que teve contato com esse vírus, não vai ao médico, não faz o exame com frequência para saber, né, esses exames aí, para saber se tem a infecção e fica ali. Aí, quando ela descobre, é quando a doença já está instalada. Então, o melhor meio para a gente não desenvolver a doença é, lógico, se protegendo, utilizando o preservativo, mas se por acaso você teve uma relação sexual desprotegida e você acha que está vulnerável a desenvolver essa doença, vai no médico, faz o teste, porque a melhor coisa é descobrir no início para poder tratar. Então, a doença AIDS, ela não tem cura. Se você tem a doença, você vai ter ela para o resto da vida. É que tem um HPV que a gente falou antes. Porém, ela pode ser tratada e as pessoas podem ter uma vida normal, como tomando os coquetéis. Hoje em dia, a gente tem os coquetéis que servem para tratar a doença, fazer com que a pessoa tenha uma vida normal. E hoje em dia, também tem o que a gente chama de PrEP, que é um medicamento que é tomado antes da pessoa ser exposta ao vírus. Então, tem pessoas que fazem o tratamento com esse PrEP lá. Então, se você acha que você tem mais riscos de desenvolver essa doença, procura o médico e ele vai te orientar e ele vai passar esse medicamento, que é o medicamento pré-exposição, que é chamado. Então, hoje em dia, a gente tem esses recursos. Só que, claro, gente, a melhor coisa é viver sem a doença. Acho que ninguém quer ter essa doença, né? É muito melhor viver sem ela do que ter que conviver com ela depois. E o que é que esse vírus faz? Ele ataca vários sistemas do nosso corpo. Sistema nervoso, sistema respiratório. O sistema imunológico é o mais afetado, mas ele ataca todos os outros sistemas do corpo. E pode, sim, levar à morte. E geralmente leva, não é a doença em si que leva à morte. É a condição, a pessoa fica tão fraca, tão vulnerável, que qualquer outra comorbidade que ela tenha pode levar ela à morte. Qualquer outra doença pode levar ela à morte. E como se pega o vírus do HIV? Se pega nas relações sexuais desprotegidas, sem camisinha, sem preservativo. Se pega também compartilhando objetos, pérfuro, cortantes, tipo tesourinhas, pinça, também alicate de unha pode também. E aquelas pessoas que utilizam as drogas injetáveis que acabam compartilhando ali a seringa também podem pegar. Também uma coisa importante, tatuagem e piercing. Você tem que escolher muito bem o lugar onde você está, porque como a gente sabe, a tatuagem é feita com agulhas. E a agulha precisa estar esterilizada, ou então ser uma agulha para cada pessoa diferente. E é o que acontece na maioria dos casos, deveria acontecer. Tem que ser uma agulha diferente para cada cliente. Porque se uma pessoa infectada com o vírus vai, faz uma tatuagem, ou coloca um piercing, depois uma outra pessoa vai lá e utiliza aquele mesmo equipamento, aquela mesma agulha, ela vai estar exposta a desenvolver aquele vírus também. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente toma essa decisão de fazer um piercing, colocar um piercing ou fazer uma tatuagem. Ter esses cuidados com o local onde você está fazendo, para ver se eles seguem esses critérios rigorosamente. Para você não estar exposto ali. Então como eu já falei, essa doença não tem cura, ela tem tratamento. É possível viver bem, hoje em dia é possível viver muito bem, né? Tem pessoas que têm AIDS e você nem sabe, nem faz ideia porque você olha e não sabe. Antigamente ela foi causa de morte, principalmente porque não se conhecia direito o vírus, não se conhecia direito essa doença, então ela levou muitas pessoas à morte. Mas hoje em dia, com esses medicamentos que existem, é possível viver bem, conviver bem com ela. E agora a gente vai falar sobre a sífilis. A sífilis é uma doença que ela tinha sido controlada no Brasil, eram raros os casos que apareciam, mas nos últimos anos a gente está tendo um boom de sífilis. Isso se deve principalmente à falsa sensação que muitas pessoas têm de que elas nunca vão desenvolver, que nunca vão acontecer com elas, então elas insistem em ter relações sexuais desprotegidas, sem preservativo e acabam se expondo a essa bactéria. Então a sífilis, ela é causada por uma bactéria, essa bactéria é chamada de treponema pálido, e ela pode ser transmitida na relação sexual, contato com esses fluidos que saem do pênis e da vagina e com a própria mucosa, e também pode ser transmitida de mãe para filho no momento do parto. Então se a mulher sabe que ela tem sífilis, ela conversa com o médico, o médico vai ver ali a melhor forma daquele parto acontecer, sem expor o bebê àquela doença. E essa doença, os sintomas dela são? São vários, né, porque na verdade a sífilis, ela se desenvolve em três fases. Tem o estágio 1, que ele se desenvolve entre o terceiro dia e até 90 dias depois da exposição àquela bactéria, e se desenvolvem feridas na região genital e também pode ser na mucosa da boca. Aí depois desses 90 dias, essas feridas, elas somem, mesmo que a pessoa não trate, elas somem. Depois do segundo estágio, que é entre 4 e 10 semanas de exposição a essa bactéria, podem surgir erupções cutâneas, né, manchinhas avermelhadas, até feridinhas ali na pele. E depois disso, ela também pode desaparecer. O último estágio da sífilis, a gente não vê externamente, é interno. Ele acaba afetando órgãos como o cérebro, o fígado, o coração. E esse estágio aí, esse terceiro estágio, pode variar entre 3 e 15 anos depois da exposição a esse vírus. Então, por isso que é tão importante surgir os primeiros sintomas, tá achando alguma coisa ali esquisita, procura o médico, que ele vai receitar a melhor forma de tratamento, né, verificar se é de fato a doença e ver a melhor forma de tratá-la. E essa doença, diferente das outras duas que a gente viu antes, essa tem sim cura. Então, ela tem tratamento e tem cura, e tudo isso é disponibilizado gratuitamente pelo SUS, tá? Então, essas aí são algumas das características dessa doença. A gente tem também uma outra doença que é a tricomoníase. A tricomoníase, ela não é causada nem por vírus, nem por bactéria. É um protozoário, que é chamado de tricomonas vaginalis. O que é que esse protozoário provoca no corpo? Ela causa uma infecção ali nos genitais, tanto do homem quanto da mulher. E ela é caracterizada por um corrimento amarelado, espesso, né, um corrimento grosso que sai tanto do pênis quanto da vagina, e ele tem um cheiro forte, bem característico. Além disso, a pessoa sente coceira e ardência na região genital. E também tem cura pra tricomoníase. Sentiu alguns desses sintomas, procura o médico, o médico vai receitar ali a forma de tratamento, e você vai ficar curada contra essa doença, tá? Agora a gente vai falar sobre as hepatites. Por que que eu falo hepatites? Porque tem vários tipos de hepatites. E as hepatites que são desenvolvidas aí de forma transmitida através da relação sexual do contato sexual são as hepatites B e C. Então, essas hepatites são causadas por um vírus, né, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Ela ataca o fígado e pode evoluir tanto pra cirrose hepática quanto pra o câncer também de fígado. Então, além do contato sexual, pode-se desenvolver a hepatite pelo compartilhamento de objetos pérfuro cortantes, pinça, alicate, também ter o cuidado lá quando resolve botar um pincin ou fazer uma tatuagem, ver se o estúdio realmente segue os protocolos rigorosamente pra que você não fique exposto a esses diversos vírus que podem estar circulando ali. A hepatite, ela não tem cura. Uma vez que você desenvolve, você vai ter ela pro resto da vida, mas tem tratamento e as pessoas conseguem também viver bem, né, tratando adequadamente, corretamente, você consegue viver bem com essa doença. Mas, lógico, é muito melhor viver sem ela. Então, por isso, a importância da prevenção. Existe vacina também contra a hepatite, tá? Então, a gente toma, geralmente, quando a gente é criança, vacina da hepatite B e C, mas também pode tomar na fase adulta. Muitas vezes, ela é, inclusive, disponibilizada pra adultos gratuitamente pelo SUS, é só procurar no posto de saúde perto da sua casa se tem essa vacina disponível e ir lá e tomar pra se proteger contra esse vírus. E a dica que fica, né, gente? Todas essas doenças que a gente viu hoje, algumas tem cura, outras não tem cura, mas tem tratamento, mas a melhor coisa é viver sem elas. E pra viver sem elas, é só utilizar preservativo. Aí você não tá se expondo a essas diversas doenças que a gente conversou hoje. E agora a gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto. Esse vídeo que eu trouxe pra vocês fala especificamente sobre HIV. Esse médico aí que é super conhecido, que é o doutor Drauzio Varela, vai trazer pra gente um pouco do histórico dessa doença, né, o histórico do HIV e da AIDS. Então, vamos prestar atenção aí do outro lado. Olá, meus amigos do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a volta do HIV, o vírus da AIDS. Se você curte o nosso canal, faça sua inscrição. É só clicar no sininho aqui embaixo. Eu ouvi falar em AIDS pela primeira vez quando a doença apareceu, em 1981. A maioria de vocês não tinha nem nascido ainda. Mas ela surgiu porque apareceram uns casos esquisitos de uma pneumonia muito rara, que só dava em doentes imunodeprimidos. E, ao mesmo tempo, esses casos foram apresentados no Congresso em Nova Iorque. E, ao mesmo tempo, apareceram casos de sarcoma de cápose, que é um tipo de tumor que dá manchas na pele, que era muito raro, que, em geral, apareciam pessoas de idade, especialmente da região do Mediterrâneo, e concentrados nas pernas. Era a maioria dos casos. E esses doentes apresentavam sarcoma de cápose pelo corpo inteiro. Tanto esses, como aqueles com pneumonia, com essa pneumonia especial, eram doentes, curiosamente, jovens e homossexuais. E aí se começou a suspeitar que houvesse algum agente infeccioso, que não se sabia qual era, sendo disseminado nas comunidades gays das principais cidades americanas. Rapidamente se verificou que a doença não era exclusiva dos gays. Apareceu entre pessoas que usavam drogas injetáveis e apareceu na África, no Haiti especialmente também, porque no Haiti muitos levaram a epidemia para os Estados Unidos. E se verificou que nós estávamos diante de uma pandemia, isto é, uma epidemia mundial. Os primeiros casos no Brasil aconteceram também, em 1981, 1982. Eu fui um dos que tratou dos primeiros doentes. E nós vimos uma doença avassaladora, porque as pessoas adquiriam o vírus, passavam aí oito, dez anos vivendo normalmente, sem saber que albergavam o vírus na sua corrente sanguínea, nos órgãos internos, e de repente começavam a ter infecções. E essas infecções iam se repetindo uma atrás das outras, e nós chegávamos a uma situação em que os doentes ficavam emagrecidos, com uma aparência de doença muito grave, e inevitavelmente faleciam da doença. Então, o diagnóstico de AIDS, na verdade, naquele tempo, era uma sentença de morte, praticamente. Muito bem. Rapidamente, o laboratório do Dr. Robert Gallo, nos Estados Unidos, e o laboratório do Luc Montaigne, na França, descobriram o vírus e criaram um teste. E o teste foi um grande avanço, porque você já sabia identificar aqueles que adquiriram, aqueles que estavam infectados. E, com isso, evitar que eles doassem sangue, que esse sangue disseminasse a doença, como aconteceu muitas vezes naquela época. E, em 1985, surgiu o primeiro remédio contra a AIDS, que era o AZT. Então, vocês vejam, em 81, surgiu a doença. Em 85, já havia um teste e um remédio, um medicamento contra a AIDS. Mas o impacto do AZT foi pequeno. Aí, em 1995, dez anos depois, surgiu o chamado coquetel, que mudou completamente o panorama da AIDS. Eu tinha doentes nessa época, morrendo, virtualmente morrendo mesmo, a fase final, caquéticos, muito emagrecidos, sem músculos mais no corpo. Começaram a tomar esses medicamentos, e até hoje, altos, fortes, tocando a vida normalmente. Foi uma época muito bonita da medicina. A gente vê esses avanços que modificaram a história da doença. Muito bem. Com isso, nós passamos a transformar a AIDS numa doença crônica. Nós não conseguimos curá-la, mas conseguimos neutralizar a carga viral, fazer o vírus desaparecer das secreções sexuais, e, com isso, reduzir muito a transmissão. Houve uma revolução, e o Brasil foi o país que começou essa revolução do tratamento da AIDS, quando foi adotada aqui a medida de distribuição gratuita dos medicamentos. Hoje, não só o SUS, não só oferece os medicamentos gratuitamente para todos, como oferece também medicamentos da chamada profilaxia pré-exposição, medicamentos que são tomados para evitar a infecção, a transmissão do vírus. E os chamados medicamentos para terapia pós-infecção, pós-exposição, aqueles que são administrados para pessoas que mantiveram relações sexuais com pessoas infectadas ou com suspeita de infecção, para que eles não adquiram o vírus. Foram muitos os avanços. Nós, por outro lado, esquecemos da prevenção. A prevenção no Brasil começou a ser deixada para segundo plano. E a população também, as pessoas, especialmente os mais jovens, iniciando a vida sexual, deixaram de se preocupar com a AIDS. Bom, a AIDS é uma doença, ninguém mais morre, todo mundo toma remédio e fica bem. E aí perderam o respeito e o medo da doença. Na verdade, muitos morrem ainda. O Brasil perde mais ou menos 11 mil pessoas, apesar da disponibilidade dos medicamentos. E, segundo lugar, você adquiriu um vírus, vai carregar o resto da vida e vai ter que ficar tomando remédio o tempo inteiro, a vida toda, há 20, 30, 40 anos tomando remédio. Esses remédios têm efeitos colaterais, eles comprometem a qualidade de vida. Tudo bem, dá para tocar a vida para frente, mas não é uma tarde no circo, não. E nós temos que ter hoje muito cuidado, porque o que está acontecendo? É um inquérito feito com jovens homossexuais, em Brasília, 5,8% eram HIV positivos. 5,8%. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, esse número é de 25%, praticamente. 25% é incidência dos países da África que têm a maior prevalência do HIV. Aids é uma doença que está aí. Nós não podemos relaxar na prevenção de forma nenhuma, porque você adquire o vírus, vai carregar pelo resto da vida. Não há perspectiva de uma vacina que faça o vírus desaparecer através do fortalecimento do sistema imunológico. Não há nenhuma perspectiva de uma droga que acabe com o vírus completamente. O tratamento evoluiu muito, nós conseguimos controlar a doença, mas o vírus persiste no organismo. Não pode pegar. Use camisinha. Essa é a receita mais simples que a gente vê há anos, décadas agora, batendo no sexo, com penetração, tem que usar camisinha. E aí, toque a sua vida sexual do jeito que você achar melhor. Então, gente, tem algumas coisas que a gente pode comentar aí sobre esse vídeo, né? Como vocês viram, teve todo o histórico. Lá na década de 80, essa doença começou a existir, ninguém fazia ideia do que era, as pessoas pegavam e rapidamente morriam. Eles verificavam que a maior incidência estava entre pessoas que eram homossexuais. E, naquele momento, eles achavam que era uma doença exclusivamente dessas pessoas. Só que hoje, né, na verdade, um pouco depois, eles já descobriram que não era. Qualquer pessoa, seja ela heterossexual ou homossexual, pode pegar AIDS. Só que o que é que acontece? A AIDS, ela é transmitida por qualquer tipo de relação sexual, oral, vaginal e anal. Só que no caso das relações anais, a pessoa está mais exposta porque tem maior risco de ter feridas ali, o que vai ser um caminho, né, mais facilitado para a infecção por esse vírus. Então, por isso que vocês vêm tanto falar sobre a população homossexual, que o médico falou tanto nesse vídeo. Então, por esse motivo, nas relações anais, a pessoa está mais exposta à infecção por esse vírus. Mas, qualquer pessoa, em qualquer tipo de relação sexual, no momento ali do contato com o fluido sexual da outra pessoa, está exposta e pode, sim, desenvolver esse vírus e desenvolver a doença no futuro. Então, o que fica é a melhor forma de prevenção é o preservativo. Embora hoje a gente já consiga ter pessoas que vivem bem, mesmo tendo o vírus ou tendo a doença, é muito melhor viver sem ela, né? Vou repetir isso mil vezes aqui para vocês. E aqui, eu trouxe para vocês uma campanha do Ministério da Saúde justamente falando sobre essas infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens. Então, preste atenção aí. Você já viu sintomas de algumas infecções sexualmente transmissíveis? Não, também não. Não, assim, uma vez ou outra em acho que aula de biologia. Ai, nossa! Ah, shh! Nossa, que sustento. O que é isso, velho? Nossa, essa é a minha boca. Ai! Câncro mole, me assustou bastante. A cara da gonorré é bem feia. Tricomani... Tri? Tricomoníase. Essa acho que eu nunca nem tinha ouvido falar. É bem chocante. Secreção com... Umas manchas. Feio, feio. Não quero esse, não. Se ver já é desagradável, imagine pegar. Sem camisinha, você assume esse risco. Use camisinha e se proteja dessas ISTs e de outras, como HIV e hepatites. Não é difícil. Os procedimentos são muito básicos. É muito importante procurar o que são as ISTs e saber o que acontece caso você não se proteger. mas depois de ver essas coisas. Contra a IST, camisinha. É o jeito mais efetivo de prevenção também. É um detalhe tão pequeno que mesmo assim as pessoas não fazem. Mais importante do que pesquisar é botar em prática usar camisinha. Aí nesse vídeo a gente pôde ver jovens pesquisando os sintomas dessas infecções. São coisas bem feias. Se vocês colocarem na internet para pesquisar tem imagens bem fortes que deixam a gente realmente impactado. Mas assim, muitas dessas infecções podem estar ativas ali nas pessoas e elas não manifestarem nenhum sintoma naquele momento. Então, se você está naquele momento da relação sexual e não verifica nenhum sintoma ali na pessoa, nenhum corrimento, nenhuma verruga, nada, isso não é garantia de que aquela pessoa não tem nenhuma infecção ali dentro dela. Nenhum vírus, bactéria, protozoário, fungo. Então, por isso que em todas as relações a gente é muito importante utilizar o preservativo. E agora chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam de sair do outro lado que é a hora da gente testar o que aprendemos até aqui. E para isso eu preparei um joguinho vocês vão acessar pode apontar a câmera de celular de vocês para esse QR Code ou então clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo que vocês vão conseguir acessar o joguinho. Eu vou abrir aqui só para vocês verem rapidinho como é que ele funciona. Quando vocês clicarem ou apontarem a câmera vai aparecer essa tela vocês colocam o nome de vocês clicam em começar depois vai abrir esse quiz é aquele quiz que vocês já conhecem de perguntas e respostas vocês têm 30 segundos para responder. Então vai aparecer aqui a primeira pergunta eu vou responder qualquer coisa só para vocês verem. Utilizar preservativo masculino e feminino ao mesmo tempo aumenta as chances de prevenção contra as ISTs. Essa afirmação é ah, eu acho que é verdadeira. Errei mas eu sei que vocês vão acertar ainda mais agora que ficou fácil. Então gente espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente conversou até aqui que vocês tenham aprendido a como se prevenir dessas doenças a cuidar melhor do nosso corpo para que a gente não tenha problemas futuros. Eu vou ficar por aqui vocês continuem com os professores de vocês na escola de vocês. Eu vou ficar morrendo de saudade mas a gente já tem um encontro marcado na próxima aula. Então até a próxima aula gente. Tchau, tchau.